FAMO LÁ FAMO LÁ FAMO LÁ FAMO LÁ Só a bocareia pra minha maré Só a minhaza pra essas minutas tipo Buzila, transa, jacaré Mamã da zona Sou comandante Toca, marrela no beat Vou adonçar bailarina Eles vão dançar M se matar M se matar M se matar M se matar M se matar